Fala, Aries! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Amanda Belém Tarô. Se você não é inscrito, inscrita-se, inscreva-se, ative as notificações. Essa leitura é uma leitura geral para o mês de janeiro. Salva esse vídeo para você estar assistindo durante o mês, certo? Dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa. Ajuda demais a complementar esta leitura. E se é a primeira vez que você está aqui, já se inscreva, já ative as notificações. Deixe o seu like, o seu comentário. Deixe aí a sua forma de agradecimento aqui no canal. Já quero dizer que a gente já teve o resultado da rifa. Muita gente ficou questionando onde é que aconteceu o sorteio. Eu disse desde o início, desde o início, quando eu falei sobre o sorteio, que o resultado do sorteio ia sair lá no meu Instagram e saiu. Então, se você quiser estar entrando no meu Instagram, está dando uma olhada ali nos destaques para saber quem foi o ganhador ou a ganhadora. A pessoa já recebeu o prêmio, ok? E também, já duas instituições aqui de Nova Friburgo já foram também contempladas com o valor que eu falei que eu ia distribuir aí para elas. Certo? Então, só para dizer que o sorteio já aconteceu, iria acontecer no final desse mês, mas como acabou tão rápido, eu não ia ficar esperando até o final do mês para fazer o sorteio. Certo? Vamos lá. O Arias. Deixa eu ver só se está tudo certo aqui. Tá. Vamos ver o que a gente tem para vocês para janeiro. Acho que eu só estou achando que está um pouquinho... Pera aí. Acho que agora melhorou. Estava um pouquinho perto. Vou estar abrindo com o baralho cigano, tá? Boa sorte para vocês. Arias, para quem tem só o Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter... Gente, eu estava com uma saudade. Estava com uma saudade, você... Mas eu precisava de um tempo também. Vamos lá. Arias, 2024, janeiro. O que Arias precisa ouvir? Janeiro, janeiro, janeiro. A Torre. Porque nesse deck do baralho cigano é diferente. Mas... A Criança. Mais uma. A Serpente, não. Não sei por que eu falei serpente. A Foice. Do que a gente está falando? Arias. A Montanha. Arias. Aqui eu estou vendo para quem tem filhos, tá? Para quem já tem filhos. Eu sinto que são filhos, assim, grandes, né? Não sinto que são filhos tão pequenos, não. Ou que, pelo menos, já tem uma noção, né? Às vezes já tem, vamos supor, oito anos, mas já tem uma noção, assim. Tem criança que é muito evoluída. Tá? Esse ponto eu preciso falar porque saiu aqui. Eu estou vendo que alguns vão superar algum tipo de dificuldades com o próprio filho, tá? Às vezes é uma dificuldade por questões de idade, por questões, né? Está se descobrindo no mundo, né? Aquela fase da adolescência, tá? Para alguns tem isso aqui. Para outros, existe alguma oportunidade nova, uma situação nova, que vai começar a se manifestar nas próximas semanas, né? Ou a partir de agora, de janeiro, né? Que no início você vai sentir um pouco... Você vai sentir que existem alguns empecilhos, algumas dificuldades, tá? Não saiu a carta dos obstáculos aqui. Mas eu estou sentindo... Na verdade, engraçado. Eu não estou sentindo que vocês vão ter dificuldades para alcançar um objetivo. Eu sinto que depois de muito tempo, vocês vão alcançar algo que vocês já estavam cocriando, almejando muito, entendeu? Então, não sei. Às vezes pode ser... Ah, envio um currículo. Eu não sei. Alguma coisa referente à parte profissional, material, né? Mas tem aqui um bom resultado, tá? Um novo caminho que se abre, uma nova proposta que se apresenta para vocês. Uma colheita. Aqui tem uma coisa de colheita. Alguns aqui superando algumas limitações referentes à própria infância, né? Aquele sonho que você tinha de infância, de ser, sei lá, vamos supor, de ser médico, né? Tem gente que desde a infância estuda, leva isso para a vida, né? Ou pelo menos desde a adolescência. Então, tem uma coisa assim de reflexão sobre o que você vai colher, o que você está plantando, o que você está colhendo, né? Nesses últimos anos, nesses últimos meses, e agora vocês vão colher uma situação que por muito tempo demorou para se concretizar, tá? Eu não vejo, por exemplo, uma questão de justiça. Ah, depois de um tempo meu resultado na justiça vai sair. Pode ser. Eu não senti muito forte isso aqui, não. Não senti. Eu senti que pode ser uma questão, por exemplo, de mudanças de casa, né? Mudanças de casa, pode ser um emprego que você estava há muito tempo desempregado, de repente, você enviou um currículo ano passado, final do ano passado. E aí agora você vai ter o resultado, entendeu? É isso que eu sinto aqui. Agora, eu não posso negar que para alguns existe alguma coisa referente a uma criança, mas é uma criança que vai chegar ainda na energia de vocês. Ou seja, uma criança que vai ser gerada, né? Ou alguns vão adotar uma criança, tá? Ou já existe uma criança na vida de vocês, que pode ser um sobrinho, um neto, uma neta, algo nesse sentido, que vai fazer cada dia mais parte da vida de vocês para auxiliar nessa superação de obstáculos, que eu sinto que são mais obstáculos internos, obstáculos espirituais do que externos. Então, assim, sabe quando a gente passa por um momento da vida que a gente fala, caramba, eu acho que eu não vou conseguir tal coisa na minha vida, ou não vou conseguir pagar tal situação, né? Aí, quando a gente normalmente tem filhos, né? A gente acaba por ter uma motivação maior para solucionar as coisas, para correr atrás dos nossos objetivos. Normalmente é assim, não vou falar que todos são assim, mas normalmente é assim. Então, isso vai facilitar essa força que a própria espiritualidade vai te dar, através de uma criança para alguns, a solucionar certas questões, claro, mas a superar as próprias limitações. Coisas que antes você não conseguia fazer sozinho, sozinha. Você vai se sentir motivado a resolver, você vai se sentir motivado daqui pra frente. Tá? Vamos ver aqui com o tarot. Eu vejo aqui alguns conseguindo firmar bastante essa questão, alinhar, né? O propósito espiritual com o propósito financeiro, tá? Então, pode ser o início de algum projeto, de alguma ideia, que você vai se identificar tanto, vai dar tão certo, mas tão certo, que você vai ver que é aquilo ali que você quer seguir pra tua vida, tá bom? Vamos ver o que mais? Vou tá abrindo com o... Ramesses. Ramesses, o que mais? O que a gente tá falando pra Arias? Pra quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Alguns estão refletindo bastante sobre uma mudança que já tá acontecendo. Eu não sei o que só vai acontecer. Engraçado, falei mudança, saiu a cegonha no fundo de ideia. Tá? Então, alguns já estão, por exemplo, tem mulheres aqui que já estão grávidas, já estão sentindo uma mudança de dentro pra fora, né? Ou vão descobrir isso daqui pra frente, às vezes uma gravidez, ou um propósito profissional, e vão se identificar que... Vocês vão perceber que é a vida que vocês querem. Tá positivo. Tá ruim não, Arias. Vamos ver. Arias, o que mais? Pra quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter com Ramses. Uau! As de Copas... Eita, Arias, começamos muito bem, hein? O que mais? Olha aí. Um Pagem de Espadas... Tô falando, me dá mais uma. Amém. Cinco de Paus... Tá embaixo da Foice. Eu falei, é isso que eu tava falando. Essas montanhas, eu não tô vendo como assim, até o momento... Tô abrindo com o segundo deck, né? Mas até o momento eu não tô vendo essa ligação da montanha, das montanhas... Da montanha... Com esse Cinco de Paus aqui, como algo... Um super conflito que vocês estão enfrentando. Eu sinto que vocês estão saindo desse conflito aqui. Saindo. Eu não vou falar que vocês estão 100% livres. Mas é como se uma motivação específica fizesse com que você tivesse uma força, resgatasse uma força... Pra lidar com as suas questões... Da sua criança interior... Com a sua família... Com o teu financeiro... Com a tua carreira... E isso te trouxesse a certeza... De que você tá agindo com o seu coração aqui. O que mais? Os E-namorados... Que a gente tem energia de gêmeos... Exato. Áries, aqui tem uma coisa muito, muito real. Não tem como, pelo menos... Assim... Eu não vou focar totalmente em 2024. Mas uma decisão que você tomar agora, em janeiro... Ou a partir de janeiro... Que remete muito aos teus sonhos... Aos seus objetivos... Não, eu quero aquele lugar... Eu quero me mudar pra tal país... Pra tal cidade... Investir nesse projeto... Quando você bota a fé... Você acredita... No seu objetivo aqui... Que é um objetivo muito específico... Você realmente tá intencionando... Uma nova energia... Uma energia super positiva... Pra você... Pra você... Isso não significa que não existam pessoas que vão com você... Só que você vai perceber que tem mais gente atrapalhando... E duvidando do seu processo... Do que gente ajudando... Entendeu? Então, esse ar de copas aqui... Eu não tô vendo como... Por exemplo... Como... Uma nova relação... Até o momento eu não vi isso... Mas se, por exemplo... Você tá numa relação... Ou você tá num trabalho... Em que você só tá se sacrificando... Tá trazendo muito conflito... Um local... Eu não sei... Uma relação com família... Às vezes é uma relação com ex... Às vezes é uma relação... Relações, de um modo geral... Que você fala... Meu Deus, eu tô me doando mais pra situação... E eu não tô tendo o retorno que eu preciso... Por que que eu tô nisso? Então, você vai optar por você... Esses enamorados falam... Fala justamente isso... E quando você opta por você aqui... Em algo muito específico... Que pra alguns vai ser pra parte... Profissional... Tá? Você vai ver que tinha muita gente... Que não queria... É... Ver você crescer... Não queria... Sabe por quê? Porque aqui a gente tem... Olha que interessante... A gente tem um barco... E ele tá amarrado aqui... Tá vendo? E ele tá amarrado ao outro... Ele não tá vagando... De forma independente... Ele não tá... Nesse rio aqui... Né? Que deve ser o rio Nilo... No caso... De forma independente... Sozinho... Não com a minha equipe... Não... Tá tendo uma certa divergência... Uma certa dificuldade... E aí você vai cortar... Essas dificuldades... E você vai entender... Que um local... Uma situação... É a que tava te travando... Pra iniciar... E sair de copos... Pra seguir o seu caminho... De forma sólida... Então aqui a gente pode estar falando... De uma relação de filhos... Você dando muita importância... Querendo... Trazer mundos e fundos... E mover montanhas... Para alguém... Para um filho... Ou... Você é filho... Filha... Para uma mãe... Eu não sei... Que só te trazia... Aprisionamento... Só te estagnava... Do que a gente tá falando? Cavaleiro de copas... Agora... Arias... Tá muito forte... A gente tá falando de... É... Obviamente... Vocês vão receber uma proposta... Eu tô sentindo que... Que vocês vão receber uma proposta... Que vocês vão ter uma colheita muito bacana... Alguns já estão... Nesse processo... Né... Vai bater muitos... Vão bater muitos conflitos internos... Sobre essa nova situação... Né... Só que a gente tem essas duas historinhas... Uma nova proposta que chega... Quando você decide largar alguma... Largar... Algo... Alguém... Uma situação... Que é extremamente conflituosa... Para você... É... E viver sua vida em paz... Entendeu? Por isso que aqui a gente tem... Os enamorados... E um cavaleiro de copas... Então tá me remetendo... Uma energia de... Escolhas feitas com o coração... Através de uma proposta... Que até o momento me parece sincera... Uma proposta... Nova... Porque a gente tem a criança... A gente não tá falando até o momento de reconciliação... Ok? Só que existe aqui também... Ou Ares... Uma... Um questionamento... Do por que que você atrai... Por que que você manifesta... Por que que você atrai... É... Situações que são assim... Muito difíceis de serem realizadas... Você vai refletir sobre isso... Por que que as coisas não podem ser mais fáceis? Sabe? É... Não que... Gente... Na vida a gente não passe por provações... A gente não passe por dificuldades em relacionamentos... Em trabalhos... Mas sabe quando a gente entra e fala... Meu Deus... Parece que tá tudo muito difícil... Então você vai refletir sobre isso... Talvez essa... Essa energia... De tudo estar mais difícil... Tem a ver... Aqui... Com... Com... E uma colheita imatura... Da situação específica... E eu sinto que a partir dessa reflexão... Vocês vão tomar uma decisão... E vão aceitar uma outra proposta aqui... Muito mais madura... Oito de espadas... A estrela... O carro... Dez de paus... O diabo... Cinco de espadas... Me dá mais um pra esse cabaleiro de copo... Ains de ouros... Eu tô falando... Eu não tô vendo esse cabaleiro de copas... Como algo negativo... Não... Eu tô vendo que é uma nova situação... Entendeu? Não é uma reconciliação... Eu até o momento vi nada disso... Porque saiu a criança... E a gente tem o número 13... E o número 13... Representa o arcano... Da morte no tarô... Então a gente tá falando de morte e renascimento... A gente tá falando de vocês se questionando... Pode ser através de uma decepção... Né? Ah... É a vida que eu tô levando... É... Me relacionei com uma pessoa que é casada... Sei lá... Tô dando exemplos aqui... Me relacionei com uma pessoa... Há pouco tempo... Que só me usava... Aí bate aquela catarse... Bate aquela reflexão... Você fala... Meu Deus... Por que que eu tô aceitando isso? Eu não vou aceitar mais isso... Você vai botar fim em algum contexto emocional aqui... Emocional... Tá? Interno primeiro... Depois no externo... E vai aceitar uma nova situação... Que vai chegar na vida de vocês aí... Uma nova proposta... Às vezes são insatisfações que você tem... Com a tua própria realidade... Não diretamente alguém... Da tua vida assim... Que tá na tua vida atualmente... Mas é aquela pessoa que já tá muito tempo... É... Que já saiu da tua vida há um tempo... Mas a energia dela trava o seu processo... Aí você vai falar assim... Eu vou tacar o F e vou ser feliz... Entendeu? Olha aqui gente... É que a gente tem a temperança... A torre... Cavaleiro de ouros e uma rainha de paus... Exatamente... É como se você estivesse nesse processo de luto... Por muito tempo... Esperando que algo... Algo se resolvesse sozinho... Aquela pessoa... É... Reconhecesse o que fez com você... Né? Aquele trauma se apagasse sozinho... E aí você vai ver que não vai... As coisas não vão mudar... E é você que precisa seguir esse caminho... Sem esperar um resultado dessa situação... Então a temperança... Ele vem te trazer... Justamente essa cura... Uma cura aqui... De algo que já foi realmente enterrado na tua vida... Tá? Leitura, hein? Vamos ver aqui com o diário de uma bruxa... O que mais que a gente tem? Então, Arias... Eu tô vendo que em janeiro... Ou a partir de janeiro... Você vai começar a perceber... Que as coisas só começam... As coisas só se desbloqueiam... A sua vida só acontece... Ou você já deve estar até percebendo isso... Quando você para de se encaixar... Naquilo que já não... É... No seu passado... Aquilo que não tem mudança... Tem uma... Acho que teve uma leitura de vocês... Que eu falei sobre isso... Algo que não tem mudança... É... Enfim... Vamos ver... O que mais? Esse ai de copas... Mas para alguns... Essa reflexão vem com a chegada de uma criança... Tá? Às vezes você tá dentro de algum relacionamento... Que a pessoa é legal... A pessoa é bacana... Mas você tem tantos traumas... Isso pode ser trabalho também... Você tem tantos traumas... Que o que vai te curar é essa nova situação... Mesmo... Você vai perceber que ficar apegado ao passado... De que ficar apegado a algumas dores da tua família... Não vai fazer você ter o retorno que você precisa... Ai de copas... Por favor... Com o diário de uma bruxa... Olha aí... Gente... O sol... Com três de paus... E um ai de copas... E a torre... Aqui tem uma expansão de mediunidade... Tá? Principalmente para quem trabalha com espiritualidade aqui... Então... Pode ser que você esteja entrando numa nova etapa de maturidade espiritual... Quando você reconhece... Que... As consequências dos seus atos... Tá? E não... Não... Necessariamente... Não no sentido... 100% negativo... Tá? Tem a ver com... Com uma... Com uma resolução... Com uma situação mal resolvida... É... Referente a tua infância... Principalmente aqui... Oito de espadas de novo... Mais de paus... É... Tem uma coisa de... De um sentimento de abandono... Que você está superando... Então você vai se questionar assim... Eu dependo dessa pessoa para viver? Se você tiver no... Ah... Eu acho que eu dependo... Mas quando você começa a receber algumas ferramentas... O universo te proporciona ferramentas para você... Superar às vezes uma relação abusiva... Não senti muito isso... Mas pode ser... Ou você se submeter a relacionamentos abusivos... Você achar que receber pouco... Você achar que se humilhar... Você achar que tem que ficar em um relacionamento por causa de filho... Você achar que você tem que ficar em um trabalho... Porque você tem... Em tal trabalho que é humilhante por causa de filho... Ficar em um ambiente familiar por causa de não sei o que... Quando você começa a mudar esse pensamento de que você não precisa passar por isso... A sua espiritualidade... A sua mediunidade... Ela automaticamente... Ela muda assim... Sabe? Você atinge um grau que você não esperava... Então se... Não se assuste... Se algumas oportunidades... Profissionais... Pessoas... Conexões que são sinceras... Aparecerem... Porque você amadureceu... Pagem de espadas... Mas pra alguns aqui tem uma criança, tá? A Eremita... Exatamente... Melhor a gente... Tem alguma criança ou algum projeto aí... Que vai mudar a tua vida... Quatro de copas... Mais uma... Rainha de pausa... Ali você tá recebendo realmente uma chance aqui... De ser uma pessoa com uma autoestima mais elevada... Uma mediunidade mais elevada... Sair desse sentimento de solidão... Eu sinto que é solidão... Não é solitude... Não é aquele argumento... Vou ficar sozinho... Vou pegar sem me apegar... Não é nesse sentido não... Tá? Você tá precisando de um choque aqui... De autoestima... Sabe? E aí você vai perceber... Que essa nova situação vai te proporcionar... Olhar pra um lado seu que você não conseguia enxergar... Nove de copas... Rainha de copas... Três de paus... A lua... Pagem de pentáculos... A justiça... Me dá mais um... Tem alguns aqui questionando sobre a própria independência financeira... O carro... O carro é o seguinte... Você tem aí... Se você não sabe qual direção você deve tomar... Só tome... Só escolha... Tá? Só escolha... Realmente um caminho que vai te fazer bem... Emocionalmente... Se você tiver que deixar muita gente pra trás... Você vai ter que fazer isso... Não tem jeito... Tá? Cinco de paus... Eu sabia que tinha alguma coisa... Sete de espadas... Tá vendo? Cinco de copas... Eita... Nossa senhora... Me dá mais uma... O que a gente tá falando aqui? Arias... Nove de espadas... Olha a conta de energia negativa no cinco de paus... Três de copas... Aqui a gente pode estar falando de algum tipo de sociedade... Ou relacionamento de modo geral... Relacionamento com família... Mais de uma pessoa... Relacionamentos triangulares... Porque a gente tem esse nove de espadas aqui... Eu não sei... Dá mais uma... Pode ser alguma coisa relacionada à parte profissional... Ou... Ou independente de quem seja aqui... Quantas pessoas são... Ou quem é essa pessoa... Se é romance... Se não é... Você vai perceber que essa pessoa... Como eu falei no início... Travava a tua prosperidade... E você vai recomeçar a tua vida... Longe dessa situação aqui... Tá? Tá muito claro isso pra mim... Aqui a gente tem energia de terra... Touro, virgem, capricórnio... Câncer, peixes, escorpião... Virgem... Não... Câncer... Virgem... Leão... Você vai cortar... A espiritualidade vai cortar nos próximos dias... Uma situação aí... Você já não cortou... E aí você vai ter automaticamente o retorno que você precisa... O recomeço que você precisa... Os enamorados... As de copas... Agora... Tá me dizendo... Me dá mais uma... Novamente, né... Seis de pentáculos... Mais uma... A alta sacerdotisa... Me dá mais uma... Oito de pentáculos... Alice... Eu não vou falar que é pra todo ariano... Rei de pau... Sete de pau... Dois de ouro... Me dá mais uma... Cinco de pentáculos... Do que a gente tá falando? Dois de copas... Dois de copas... A gente tá falando... De algum tipo de relacionamento... Agora me sai isso ali... Amoroso... Ou parceria... Parceria de modo geral... Eu não vou ficar focando só em relacionamento... É... Uma situação nova... Que tá entrando no teu caminho... Ou que vai entrar aí nas próximas semanas... Pode ser um trabalho também... Tá... Que vai desbloquear... Um potencial... Grandioso... De ser... Uma pessoa melhor... Isso aqui pode estar atrelado também... A uma... A um alinhamento espiritual... Com a tua mentoria... Né... Mas você trabalhando especificamente com a espiritualidade... Então se você tava assim... Inseguro... Ah... De começar a jogar tarot... De você começar a trabalhar em algum centro... De você começar a estudar algo específico... Eu tô vendo você sendo amparado... Amparada... Tá... Por uma mentoria... Mas eu vejo que tem alguma pessoa aqui também... Específica te ajudando... Então pode ser o próprio parceiro... Pode ser... Eu não sei... Mas tem alguém aqui te ajudando... Tá... Cabaleiro de copas... Cinco de espadas... Cinco de espadas... O de pendurado... Energia de peixes... Mais uma... Pagem de... O... O que a gente tá falando aqui... Por favor... Dois de espadas... Tá... Não é mais uma... Rei de ouros... Ah... A roda da fortuna... Cinco de pau... Eita... Eita... Aleluia... Tá... Eu não tenho dúvidas de que tem... Alguém... Tentando se manter na tua energia... Tá... Eu sinto que é se manter assim... Por exemplo... Você já tá conhecendo uma outra pessoa... Já saiu de algum trabalho... Mas tem alguém que é chiclete... Ou é você que tá tentando se manter chiclete... Na vida de alguém... Pode inverter os papéis... Ela pode estar espelhada... Só que eu já vou te dizer que isso é problema... Se você quiser tentar voltar pra alguém... Não vai dar certo... Porque a gente tem um cavaleiro de espadas... Com cinco de espadas... Então ao mesmo tempo que chega algo novo pra você... Alguns ainda estão agarrados a uma situação... Tá... Então cuidado com repetições de ciclos... Mas através de uma situação que você já conhece... Enquanto tem uma outra proposta que se apresenta... Mais favorável a você... Só que vai exigir de você... Crescer... Querer crescer... Espiritualmente... Porque aquilo não é fácil... Não é fácil... Né... É... Ter que aceitar os defeitos do outro... E eu sinto que é uma situação nova... Repito... Não é... Uma reconciliação... Eu não tô vendo uma reconciliação definitiva... Eu só vejo alguém aqui tentando... Tirar a tua paciência... Eu sinto isso aqui... Trazer mais conflito pra você... Te colocar numa posição aqui... Pra você tentar voltar pra uma realidade... E às vezes essa realidade... Não é nem com a pessoa... Ou no trabalho... Mas é um estado... Mental... Emocional... Tá... E você tá seguindo pra um outro caminho... Repito... Ok? Vamos ver aqui com o oráculo das intenções... Arias... Minha energia, por favor... Atitude... Vou tirar mais uma... Ó... Nossa, que interessante... Ah... Entendi... Entendi... Atitude... Você é responsável pelos acontecimentos em sua vida... Não permita que outras pessoas ou situações inesperadas... Influenciem suas decisões... Perdão... É preciso ter coragem... É preciso ter coragem para limpar mágoas do passado... Perdoar e seguir em frente... O ressentimento paralisa as ações... Impede a fluidez do caminho... Liberte-se da energia de pessoas que lhe feriram e fizeram mal... Então pode ser... Então pode ser que essa pessoa que só queira arrumar problema na tua energia... É uma pessoa que merece algum tipo de perdão... Ou precisa ser perdoado... Enquanto você não se resolve com essa situação... Perdoa... Libera... Paga aquela coisa toda... Dentro de você, gente... Dentro de você... Não é falando pra pessoa... Essa pessoa não se desgruda... Tá... E renovação... As energias precisam ser renovadas... Ciclos se encerram para que outros se iniciem... Com vigor e vitalidade... Aceite com gratidão as mudanças que o universo propõe... Então aqui tá falando que de qualquer maneira... Existe algo pra você de bom, maravilhoso... Né... É... Só que você vai nos próximos dias superar... Algum tipo de obstáculo com alguém... Específico aí... Mas que isso depende também do seu perdão... Certo? Arias... É isso que eu tenho pra vocês... Em breve tem mais vídeos aqui no canal... Beijo!